Boa tarde, pessoal. Vamos lá para mais uma live do Pergunte ao Mestre. Hoje é um bate-papo com o Wallace. Grande o Alisson. Tudo bem? Tudo bem, Mestre. Tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. Hoje você trabalha com várias coisas, só com estrutura. Como é que está o que você faz hoje? É, eu particularmente, eu estou sendo, não literalmente, um multidisciplinar. Do jeito que está o mercado hoje, a gente não pode dispensar serviço, propriamente dito. Mas eu estou focado na parte de estrutura. Eu ainda não abri um escritório próprio na parte de projetos estruturais, mas o meu foco é sempre estar no network com outros parceiros. Eu tenho amigos que é da arquitetura, então sempre quando tem uma demanda de projeto arquitetônico, eu faço parceria com eles. Então a gente está sempre tentando se ajudar nesse contexto. E eu, por enquanto, estou trabalhando de forma autônoma, escritório mesmo, residencial, e vou atendendo o cliente conforme a demanda vem aparecendo. Isso é bacana. Até o pessoal saber que... Cara, eu trabalhei em casa, sabia? No início do escritório, eu fiz de casa quase um ano. Primeiro assim, eu comecei no escritório, tudo bem, como estagiário, terceiro ano da faculdade, um escritório que estava no início de expansão na época, em 2008. Lembro que em 2008 começou aquele boom e tal. Esse escritório era na casa do calculista, ele separou tipo um escritóriozinho assim, às vezes raramente tinha cliente lá. Depois ele cresceu para o escritório maior e foi para o maior ainda. Até chegou 20, 25 pessoas nesse escritório e eu fui crescendo junto. Depois que eu saí, eu fiquei mais ou menos um ano em casa, um escritóriozinho de casa, e atendendo o cliente quando precisava no coworking, por exemplo, ou indo na própria consultora. Então, para o pessoal entender isso é importante. Cara, abrir um escritório custa caro. E chega uma hora que é inevitável. Para você atender grandes consultores, o cara quer ir no seu espaço, ter uma sala de reunião. Mas eu estou hoje, a gente escolheu até por questão da pandemia, eu estou hoje no escritório de 55 metros quadrados. E está praticamente eu aqui. É que está bagunçado. Estou bagunçado. Eu vou mostrar mais ou menos para o pessoal ver. Aquela ali... É só virar aqui, né? Não sei por que eu estou. Aqui, ó. Aquela ali é aquela mesa que vocês veem eu sempre. Está vendo, ó? E, cara, está reformando ainda, ó. Aqui é onde eu estou, tal, espaço. E uma salinha de reunião aqui para receber o cliente. Dentro de um condomínio. De escritórios, ó. Essa é uma salinha de reunião bacana. Para receber o cara. Um banheiro, uma copinha. Está bem bagunçado aqui. E, cara, suficiente para que a gente possa ter... E nós somos um escritório relativamente grande, né? Nós fazemos muitos edifícios. E tem uma estrutura para o cara. Mas, às vezes, no começo, isso é um custo que vai te inviabilizar, né? Porque realmente custa. Por mais que seja uma sala muito pequena, ó. Tem uma vista legal ali que eu gosto bastante também, ó. Está vendo? Está relativamente alto. E... Mas isso custa. Isso custa. E, às vezes, em algum nível do escritório, isso te dá retorno. Isso compensa. Porque ter um escritório próprio, em algum ponto, o cara passa mais credibilidade. Mas, nessa fase, cara, a gente se vira como pode e é completamente possível atendê-lo igual você falou, assim, ó. Hoje, principalmente nesse período que está tudo online, precisou, marca cliente no café, marca cliente no escritório dele, marca cliente onde for necessário. Isso é bacana. Agora, aproveitando esse bate-papo, isso é bom saber, foi legal ter esse raciocínio. Como que você, hoje, capta clientes? No começo e hoje. Como que você chegava? É networking? Qual que foi? Imagina que você terminou. É que você, isso eu achei legal também, você tem uma história que você está imerso na construção civil desde moleque. Participando daquele processo, vendo como funciona e tal. Mas, cara, raramente, mesmo que você estando imerso, formou, o cliente vem e cai no seu colo. Pô, vem aqui, agora vem. Você fez alguma prospecção? Seja via networking, mostrando que você está disponível. Como que você fez ou faz isso hoje? É, eu desde muito pequeno, meus pais e avós falavam que eu, assim, cinco anos, seis anos já falavam, ó, vou trabalhar em obra e tal. Então, isso já meio que está no sangue, né? É algo que eu gosto e venho me desenvolvendo há muito tempo. E hoje, a minha prospecção é basicamente redes sociais. Então, hoje, o maior captador talvez seja o Instagram, Facebook, né? São os maiores captores. Que é de graça. Que é de graça, né? Então, basta a gente, assim, eu estou até melhorando, também estudando parte de marketing, porque eu sou bem ruimzinho para fazer a live, como eu falei contigo, professor. Está aqui escrevendo um monte de negócio e não aparece nada. É só misericórdia. Mas, num contexto geral, é trabalhar na rede social, né? Tenho amigos da área que não fazem a parte de projetos, eles estão mais na parte de produção. Então, como eles já me conhecem desde faculdade ou primórdia lá do curso técnico, eles me ligam. Ah, você tem uma obra tal, tem que fazer uma perícia, tem que ver uma patologia que surgiu na residência. Então, esse network associado às mídias sociais que eu estou trabalhando e estou melhorando é onde eu consigo a captação dos maiores clientes. Tá. Então, network, quer dizer, mostrar que você não basta saber fazer, mostrar que você está aí, está disponível, que você sabe fazer, seja com redes sociais, mas não limitada. A rede social é uma importante ferramenta, mas ela é uma ferramenta adicional. Ela não é única, né? E é bacana, Wallace, porque quando você está imerso nisso, seja, tem gente, você que já está trabalhando ou seja a gente que está fazendo o curso e ainda não tem trabalho feito, documentar aquilo que você está fazendo. Documentar como? Eu faço às vezes, coloco nos stories, posto um vídeo, posto uma foto daquilo que você está desenvolvendo, porque isso é resultado. E seja completamente honesto, eu sou a favor de total honestidade, sem esqueminha. O aluno nesses dias nosso do Márcio que perguntou, professor, vou contar uma história. Ele falou assim, Rangel, apareceu aqui para mim um primeiro projeto para eu fazer e, na verdade, era de um arquiteto, amiga, que um outro cara já fez um projeto sem a sondagem e chegou para mim para eu fazer um segundo projeto, porque ela não gostou do resultado dele, aquela coisa toda. E eu sei que precisa de sondagem, mas é o meu primeiro. O cara fez sem. Eu estou com medo de pedir a sondagem e eu já perder meu primeiro projeto aí de cara e mostrar a insegurança nisso. Eu falei, olha, cara, e o que eu faço? Ele falou, seja honesto. Seja honesto com o seu cliente. Explica a verdade para ele. Ele falou, olha, legal, estou preparado. O que é o correto? O que é o certo? A gente desenvolveu uma sondagem. Eu sei que é o meu primeiro. Pode falar que é o primeiro. Pode falar que você está num grupo de calculistas que te dão suporte se precisar, ter um professor, ter os outros alunos e que se ela não fizer a sondagem, pode ser que o projeto continue ruim, porque por um dos motivos, não é o único, mas é falta de informação e aí com a sondagem. Então, honestidade, muitas vezes, ela é essencial. O cara está postando, por exemplo, está fazendo meu master. Eu incentivo com que os alunos postem o desenvolver do curso, né? Cara, olha esse edifício que eu acabei de desenvolver, que eu estou fazendo um curso. Nem precisa citar meu nome se não quiser, mas mostrar que você está evoluindo. Olha, no começo eu não sabia sequer colocar a pilar aqui. Hoje eu já consegui fazer edifício num ambiente controlado e tal, mas eu estou mais pronto para o mercado do que hoje e o mercado começa naturalmente a chegar até você. Então, com honestidade, igual você está fazendo. Isso é um ponto bacana. A prospecção, no seu caso, veio de contatos e veio de disposição do seu trabalho. Sim, até a respeito dessa questão da sondagem mesmo, não depende nem do poder aquisitivo do cliente. Tem diversos clientes que têm... A mentalidade do cliente. Exatamente. Hoje o brasileiro tem uma mentalidade, não vou dizer 100%, mas acho que o senhor também deve pegar muitos casos que o cara tem verba para investir e ele não quer investir. E uma das coisas que eu uso como artifício para convencimento é tanto a parte normativa que nós temos, que nos obriga, tanto a parte quanto a lei do consumidor, a proteção do consumidor que está envolvida e a questão econômica. Então, a questão econômica eu uso o seguinte artifício. Se eu não conheço o solo de onde eu vou fazer a estrutura, eu vou superdimensionar porque eu não conheço. A gente até tem algumas coisas empíricas que a gente usa, faz uma escavação, mas nem sempre é o mais correto possível. Tem diversos estudos que nos ajudam a ter alguns parâmetros técnicos. mas eu uso desse artifício, falando, ó, cliente, é legal a gente fazer a sondagem, porque aí a gente vai ter todas as características do teu solo, eu não preciso, né? Eu vou ter uma estrutura muito mais econômica. Então, às vezes você quer economizar 3 mil, 4 mil no máximo numa sondagem e por não fazer você vai gastar muito mais na sua fundação. Então, usando um pouco desses artifícios, eu consigo, basicamente, 100% convencer o cliente a fazer, porque aí eu vou dar seguridade pra ele e economia. Ó, tem várias coisas do marketing que a gente usa, que tá estudando marketing digital, que são chave, assim, pra qualquer negócio, pra qualquer, nessa fase inclusive. Um dos dois grandes pilares é atenção e persuasão. Quanto mais atenção do cliente você tem, menos persuasão você precisa. Ou seja, eu desenvolvi, por exemplo, vou dar um exemplo meu, dos cursos online, que você é meu cliente, é meu aluno, a gente tem a lançamento do curso online. Eu provavelmente não precisei ficar, te sentei aqui uma hora tentando te convencer que o meu curso era bom. Você acompanhou, você viu o conteúdo, você participou daquele processo, ou seja, eu consegui a sua atenção, e aí com um pouco de persuasão você adquiriu o curso porque se sentiu confortável e tá acolhendo os benefícios disso, e hoje você é o que a gente chama de prova social. Ou seja, cara, nem pedi pra você falar do meu curso, você já começou comentando que ele te ajudou, porque isso é verdadeiro, porque, cara, quando a gente compra, eu quando eu compro, ah, comprei, por exemplo, isso aqui, eu vou te dar um exemplo, eu comprei esses dias, isso aqui, o que que é isso? Como é que... Isso aqui parece uma espada de... Espada de Jedi. É, mas é um... Você deve estar usando aí, é um bastão de LED. É um bastão de LED. Cara, comprei e adorei imediatamente o vendedor, nem perguntou, eu indiquei pra vários outros colegas meus que trabalham com imagem e tal, olha aqui, o curso é legal e dá um efeito bacana, porque quando você fica contente com algo e aquilo traz uma melhoria pra você, com um preço justo, automaticamente você quer falar bem daquilo. Então a gente produz prova social de uma maneira importante. Quando você consegue a atenção do seu cliente, a sua persuasão precisa ser menor. Mas pra que você consiga, você citou alguns pilares aí que você conseguiu desenvolver. Primeiro, conhecimento. Todo mundo que tá acompanhando aqui, se me acompanha já e se é meu aluno, com certeza já sabe. Mas muitos não sabem que uma sondagem, ela é obrigatória pela norma. Qual norma? A norma de fundações, a 6122. Tá? Grande o Juan aqui com a gente, o Ricardo, o Charley, que tá sempre com a gente. Então você, conhecimento. E você pode abrir a norma com ele, arranjar o nome, é caro, achei PDF. Hoje você sabe que vocês podem pagar R$5,50 por semana e ter acesso a todas as normas. Você abre ali no seu aplicativo, tem aplicativo disso, ó. Essa norma é essa, blá, blá, blá. Eu vou te explicar e tá solicitando. Não é frescura minha. Tá pedindo aqui. Ah, mas pra que que eu tenho que... Aí o cara vai pra próxima. Por que que eu tenho que seguir a norma? Você usou um próximo argumento. Vamos primeiro pro argumento... Porque a gente tem algumas coisas em convencimento, que é o que a gente chama de gatilhos mentais. Gatilhos mentais é quando você leva o cara a levar a própria conclusão daquilo, através de gatilhos. Eu uso gatilhos mentais o tempo inteiro, com integridade, mas com o que leva, com o que a pessoa toma a decisão de algo. Por exemplo, vou citar alguns gatilhos, né, que você pode usar, já que você falou que você está estudando marketing digital, você pode usar isso o tempo inteiro nos seus conteúdos. Tem, por exemplo, o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é, cara, quando eu estou falando aqui pra você, quando você já me conhece, já me acompanha, você está ali tendo, você acredita no que eu digo. E tudo bem, você pode até checar depois, eu até recomendo que faça, vai lá, vê se é essa norma mesmo, se está dizendo isso mesmo. Aí você vai lá e confirma, poxa, eu confio, eu gerei a autoridade porque eu mostrei que eu sei fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Outro gatilho, familiaridade. O que é familiaridade? Eu estou todo dia aqui, desde 2018, eu estou todos os dias nos stories, todos os dias postando uma, duas, três coisas no feed, dando a cara a tapa, abrir uma live como essa, que você, se eu estiver mentindo, você pode falar. Eu não combinei nada com você, eu só, ó, falou assim, ó, vem pra live e a gente bate um papo. É exatamente isso que eu te disse. O que você quiser perguntar, você pode perguntar. Então, eu tenho que estar disponível, estou familiar e a familiaridade leva ao consumo. Um exemplo que a gente sempre usa é, imagina que você vai no Japão hoje pela primeira vez, vou viajar lá. Chegou lá, você precisa comprar um, da primeira vez, uma pasta de dente, um creme dental. Não precisa escovar o dente e tal. Aí chega lá, no Japão, imagina que tenha, sei lá, 200 marcas que eu não tentava no supermercado, com aquelas máquinas gigantes, vocês gostam, adoram essas máquinas. E tem o Colgate lá no cantinho. Lá no cantinho. Cara, a primeira vez, o que você vai querer comprar? O Colgate. Com certeza. O Colgate é melhor do que as outras? Não sei. Eu não conheço as outras ainda. Então, a familiaridade te leva. As pessoas te vendo, te conhecendo, sabendo que você tem autoridade, sabendo que você tem resultado, não quer perder tempo e dinheiro arriscando algo que elas não conhecem. Familiaridade é outra delas. E vai desenvolvendo todos esses gatilhos e aí você ganha atenção do cliente. Aí você começa a tocar um dos gatilhos que mais funciona, e que eu evito usar, mas que mais funciona é o medo. Por exemplo, na propaganda política, sem entrar em política aqui, tá? Mas na propaganda todas, desde todos sempre. O que as pessoas, qualquer candidato faz? Puxa, se você votar... Às vezes o cara fala muito pouco das propostas dele. Não fala, se você votar no fulano, você vai se fuder, entendeu? Você vai se ferrar. Olha o que ele vai fazer com você. Você tá trabalhando todo o tempo o medo no outro. E aí, uma das coisas que isso, se for feito igual na propaganda política, eu sou discordo. É um gatilho não íntegro. Porque, às vezes, estão jogando sujo. Mas se você consegue trabalhar de forma íntegra, que é assim, olha. Se você fizer sem sondagem, você pode, de duas, uma. Ou tá super dimensionando, aí você colocou, você quer gastar mais. Ou você pode estar inseguro. Vou citar um exemplo que eu já citei algumas vezes, porque isso aconteceu hoje mesmo. Eu tava começando uma obra. A minha até coloquei nos histórios de uma casa de campo, à frente de um lago e tal. E tem alguns arrimos. Ela vai ser toda uma vinalizadora. Eu tava mostrando pra pessoal, arrimo, casa, piscina. Tava mostrando pra galera. E aí, quando eu fui começar a obra, um mês atrás, eu chamei o empreiteiro, fechamos. O projeto, tudo certinho. Mas sem a estrutura feita ainda. Porque eu tava desenvolvendo os mundos. Olha, vamos fazer sondagem aqui. O empreiteiro falou, vai onde ela? Faz não, eu conheço aqui, cara. Aqui, ó. Está aqui em escavada. De sete metros. Oito. Sete a oito aqui. Acabou o problema. Tá tudo certo. A gente sempre fez aqui e deu certo. Tá bom. Mas eu vou fazer. Fui lá e fiz. Você falou de... Três, quatro mil. Aqui em Campinas, eu vou falar o número que eu paguei. Talvez pra ser parceiro. Eu paguei mil e oitocentos reais. Nessas fundagens. Beleza? Se fosse dois furos, era mil e quatrocentos. A quantidade de furos, pessoal, lembrar, depende da área total a ser construída. Tá? Então tem um número ali relacionado a isso. Fiz a sondagem e dimensionei. O sol era bom. As estacas reduziram pra cinco metros de profundidade. E, cara, só de muro. Lá, eu tenho noventa e oito estacas. Só do muro. Sem a casa e sem a piscina. Só do muro. E aí, noventa e oito vezes três metros. Só de concreto a mais do que eu gastaria. Nessa... Tô falando dessa casa que eu tô fazendo agora. Era um volume muito maior. Concreto, quanto tá custando. Então, além de eu dormir tranquilo. Ó, agora eu tô seguro. Tá tudo certo. Os pontos foram muito convergentes. E eu economizei bastante. Então, esse convencimento com integridade. Algumas coisas que eu vou dar de dica pra você também, já que a gente tá batendo esse papo. Eu contei uma história. Uma história real. E histórias, cara, conectam. Não sei se você já leu a Bíblia. Pessoal que lê a Bíblia. Jesus na Bíblia falava o tempo inteiro. Aí, ó. Falava o tempo inteiro em histórias. As parábolas. Porque, cara, às vezes a pessoa sai no meio de uma argumentação técnica bem complicada. Olha, veja bem por que a tensão superficial com o atrito lateral gera uma tensão. O cara fala, que história é essa? Quando você conta uma história, dificilmente alguém está no meio de uma história. A pessoa quer ouvir aquela história. Quer acompanhar. Então, conte histórias reais, de verdade, que a pessoa conecte. Use, muitas vezes, comparações com ilustrações. Olha, veja, e eu tenho que fazer isso o tempo inteiro. Por que que a alvenaria e as tensões são diferentes? Você fala, tensões? Pô, cara, o negócio é bagunça. Então, a gente vai contando essas histórias e isso melhora essa conexão de convencimento com o cliente. E aí, cara, pronto. Você já ganhou o coração do cara. Você já gerou empatia. Você gerou confiança. Você gerou relacionamento. E aí, você mostra isso pra ele. Fala, eu tô aqui, eu tô te pedindo a escondar. Não é pra te sacanear. É porque eu sei, eu valorizo o seu dinheiro. E eu valorizo o seu tempo. E aí, você vai ter um produto final melhor. E pronto. Cara, do cara que não conseguir entender isso, é porque ele é muito cabeçudo, sabe? Então... É, eu até compartilho com o senhor uma história que eu tive relativamente parecida. Esse eu não consegui convencer. Porque esse cliente, de fato, ele tinha feito... Ele fez a residência dele num lado. E ele comprou o terreno do lado. Ele achou que seria tudo a mesma coisa. Eu falei, cara, você vai gastar dois mil... Aqui no Rio, o preço da sondagem tá um tanto elevado. Uau. É. Tirando as estacas, só a mobilização aqui, eles cobram R$ 1.500. Só a mobilização. É. É que tá bem complicado. Então, eu tentei convencer, falei da importância, usei os mesmos parâmetros. Mas ele, não, eu vou fazer assim, porque aqui todo mundo faz igual. Aí, enfim. Chegou na hora. Ele contratou a estaca, porque ele queria, segurança. Nem precisava de estaca o terreno dele. Mas ele quis, tudo mais. Ele contratou a ele. Quero dez estacas aqui. Não. Foi lá e executou. Só que na hora da execução, o que o... O mesmo cara que tava fazendo de todo o condomínio, ele dobrou a quantidade de estaca, porque o solo dele afundava. Todas as estacas chegavam e pum, afundava. Porque tinha uma camada a mais lá embaixo que não tinha rocha, não tinha nada. É. É, litoral tem muito isso, né, cara? Tem muita camada de argila orgânica que quanto mais você desce, mais mole fica, né? Sim. Então, assim, a casa não era nem uma casa. Era uma parte gourmet que ele queria, de térreo. Então, não tinha tantas sobrecargas. Dava pra fazer um outro trabalho, né? Com uma fundação um pouco mais superficial, radier, como foi que a gente acabou executando. Então, assim, na hora que ele fez, ele contratou uma quantidade de estaca, aí quase que todas as estacas afundaram, ele dobrou o valor que ele gastaria, né? Que ele acharia que ia ser econômico. Então, ele não fez sondagem, não gastou os 3 mil, gastou muito mais de estaca. Me deu um pouco de trabalho ter que redimensionar, né? A parte da fundação pra poder utilizar as estacas que ele acabou exigindo que ia ser e tal. Mas, assim, a gente tenta convencer, a gente tenta colocar na cabeça do cliente que a gente tá ali pra ajudar trazendo economia e segurança, né? Que a gente tem uma responsabilidade absurda dentro da estrutura de qualquer cliente. Só que muitas das vezes eles acham que a gente tá fazendo, colocando essas minúcias pra, entre aspas, ganhar dinheiro, né? Querer supervalorizar o nosso serviço. E não. A minha mentalidade hoje é totalmente de segurança pro cliente. Porque a estrutura dele vai ficar 50 anos. 50 anos eu tenho responsabilidade sobre a residência dele. Pelo menos, né? Que é a vida útil de projeto. Sim. Isso é bacana. Esse processo de entendimento com o cliente e essa conversa madura é maturidade. Maturidade de conversar por quê? Quanto menos conhecimento você tem, mais as pessoas, ao invés de usar argumentação e explicação, você começa a gaguejar com o cliente. Ah, mas que o cliente, pronto, você já perdeu o cliente. Se você começar a gaguejar, ele precisa confiar em você. Mesmo que você esteja falando um negócio, mas se você acreditar no que você tá falando de verdade e tiver confiança daquilo, quando você conversa com o cliente, ele confia em você. Fala, cara, você sabe, cara, sabe o que tá falando e eu posso entregar a minha obra. Que é isso que a gente quer. A gente quer que o cliente se sinta tranquilo. O projetista estrutural, como um todo, primeiro que ele é um cara meio invisível. Ou era. Hoje a gente tá mudando um pouquinho isso. Cara, se fala do projeto, o projeto arquitetônico é de fulano de tal, a execução é da construtora tal, mas o engenheiro que projetou, quem que é? Normalmente se lembra só quando tem da merda, né? Vó, caiu, ah, fulano de tal. Foi ele, foi ele. Ó, ele aqui. E às vezes nem é, ou às vezes é mesmo, não precisa ter problemas com isso. Às vezes foi a falta de projeto, às vezes foi projeto mal feito. O pessoal até brinca, ah, agora vai falar cadê o engenheiro e foi o engenheiro que projetou. Tem profissionais ruins e infelizmente é isso que a gente tá tentando mudar. Porque profissional ruim, ele desvaloriza a classe como um todo, né? Pessoas com falta de informação. E profissional ruim tem diversas vertentes. Uma das vertentes é o profissional que é ruim porque ele quer ser ruim. O cara sabe o certo, mas gosta de um gambiarra. Gosta de, poxa, eu sei que o Pilar, no mínimo, eu já vi vários, assim, que eu não sei se vocês já viram, alguém já viu, assim, o cara quer, sabe que o Pilar mínimo é de 14. Mas, cara, já fiz a minha vida inteira, a vida inteira. Olha as contas. O cara tem, sei lá, por mais que ele tenha 20 anos de profissão, a vida inteira. Aí o cara desse vai projetar, o cara que constrói, vai construir, sei lá, 3 casas por ano. Deu 60 casas na vida inteira dele. E o Brasil, quantas casas existem? Então ele quer pegar, aspas, a vida inteira dele e extrapolar isso como se fosse a única verdade. Até que o negócio da merda a gente tem, infelizmente, mesmo muito da merda isso. Então o profissional ruim tem esse que sabe que tá errado, mas ele bate no peito, e, infelizmente, ele tá colocando a vida do seu cliente em risco, das pessoas em risco. E tem o profissional ruim que ele não sabe o que fazer, que ele não sabe. E, normalmente, as pessoas, o normal, o saudável, a pessoa que não sabe, ele busca alguém pra ensinar e ter um mentor, ir atrás de um curso igual ao Master, de uma comunidade, ao invés de fazer na loucura. Hoje você tem essa possibilidade, antigamente não tinha, né? Cara, antigamente, na minha época, ou eu entrava no escritório, e na minha época, eu tô falando recente, ou eu entrava no escritório, que é o que eu fiz, ou eu fazia uma pós, e dentro da pós, não é nem só pelo ensinamento dos professores na pós, que dentro da pós eu tinha acesso a outras pessoas no mesmo objetivo e poderia perguntar pros colegas, que era a história toda. Hoje você tem isso, mas você tem isso online, independente de onde você estiver. Se tá no Rio, legal, se tá numa capital que tem um acesso bacana, que tem muita coisa errada, que tem muita coisa certa, e que dá pra aprender com certo e dá pra aprender com errado. Eu também tô em Campinas, no mais lugar. Mas, cara, e o cara que tá numa cidadezinha, igual eu fiz a live na segunda-feira, de 12 mil habitantes lá em Santa Catarina, como que ele ia ter acesso a uma informação assim, com tantas pessoas? Talvez ele tenha lá três calculistas que dominam toda a cidade e três ruins que acontecem. O que é três ruins? Tô citando exemplos de ruins ainda pra gente chegar no certo. Cara, tem muito lugar. Vou chegar mais perto. Eu tô em Campinas. Tem uma cidadezinha próxima aqui, talvez alguém saia da região. Chama Montemor. Eu fiz a live, acho que antes ou ontem, com a Leila. Brito, que é de Montemor. É uma cidade pequena, próxima a Campinas. E lá, o pai dela tinha, tem ainda, eu acho, uma loja de materiais de construção em que faz armadura pronta. Então, ela recebia muitos projetos, ele recebeu, de outros calculistas da região. Cara, claramente, os calculistas daquela cidade tinham um projeto padrão. Padrão. É assim, ó. Chegavam a casinha, no máximo ele colocava Pilar Viga aqui, dizia, sem cálculo, sem conta nenhuma, dizia, essa viga aqui é 14x40 pelo vão, essa aqui é 14x50 e só. E nem numerava essas vigas. E colocava assim no cantinho. Ela mandou pra eu ver uma vez. Todas as vigas 14x40 é essa armação e a todas 50 é essa. Não dava resumo de aço, carregamento de Pilar. Impossível uma viga 14x40 de laço é exatamente igual a R1. É igual, os carregamentos são diferentes. E aí, se chegava a isso de balde. Esse cara, quem fazia isso em tempos hoje, é o cara que é ruim porque quer ser ruim, né? O cara que, ó, o pessoal tá falando aqui, ó. O pior são os exemplos. O cara fala, fiz o Pilar de 9 contra a Elissa e não caiu. Por que não posso fazer aqui? É essa a ideia. E isso espalha de uma maneira, assim... Aí no Rio, vou dar um exemplo aí do Rio. Eu fui, cara, eu fui numa etapa do Mestre da Selamital, um programa que eu dou treinamento da Selamital. Esse ano, ano passado, foram online. Ano que vem eu acho que foi presencial. Eu comecei a dar esse treinamento, eu vou tentar lembrar uma cidadezinha, pra cima de Campos do Goitacasa. É uma cidade bem pequena. E a gente depois foi pra Campos, depois a gente veio pra Xerém, eu acho, pra Magé, foram lá as cidades aí. E quando eu tava em Magé, eu acho que era Magé, me falaram assim, e tava falando desde cima, desde as cidades que a gente veio. Professor, e o estribo de plástico? Falaram assim pra mim. E o estribo de plástico? Estribo de plástico? Não. Eu não dei ideia. Falei, não, a gente usa muito aqui. Falei, não, mentira. E fomos descendo. E fomos descendo. O que eu nunca tinha dito, de verdade. Nunca tinha visto. Fomos descendo. Até que a gente chegou em uma unidade da Celor, lá em... Chamava Fertel a unidade. E a gente tava dentro de treinamento. Eu não sei se você conhece. Dava tendo treinamento e tal. E tinha um cara na obra, na carreta, acho que era mestre de obra, e falou, ó, é verdade. E tem uma loja aqui perto. Foi mentira. Aí a gente pediu alguém da organização, foi, vai lá e compra um pacote pra mim. Fala que quer. E comprou e trouxe. Um estribo de plástico. Levou e trouxe de relíquia, né? Levou de relíquia. Recordação. Eu trouxe, eu fiz questão. Aí eu fui lá e perguntei. Falei, vocês usam isso aqui? Falei, uso? É muito bom isso aí, porque aí começa aquela mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. Se torna uma verdade. Olha, eu cheguei, o cara me explicou que pra que serve o estribo num pilar? Usar pro pilar. Ah, o estribo num pilar serve só pra segurar uma barra longe da outra durante a concretagem. Pra ela não... Senão ela fica solta ali. Então só serve pra isso. Se só serve pra isso, entendendo, colocando isso como uma verdade, não é, né? A gente sabe que não é, mas colocando isso como uma verdade, o estribinho de plástico é só uns encaixezinhos, encaixou, segurou, é mais ou menos, nem precisa colocar cada 12 centímetros, mais ou menos ali o que dá, com a barra daí, taca ali, pula o concreto, ótimo, economizei e ganhei tempo. E aí era vendido pra chuchu, porque as pessoas gostam de um trem mal feito, até que caia. Quando... Aí a pergunta que sempre vem, por que que não cai? Por que que um... Às vezes cai, mas às vezes não cai. Porque um pilar, às vezes, acontece, a gente tem o costume de construir alvenaria de forma pra pilar e viga. Se alvenaria de forma pra pilar e viga, muita, na grande maioria das vezes, essa alvenaria não é residência térmica, por exemplo. Que os esforços são pequenos, e que, às vezes, o solo é bom, situações muito específicas, a própria alvenaria tá absorvendo esses esforços. E, cara, por que que não caiu? Porque não precisou do pilar. Se precisar do pilar, vai embora. E aí, é o que eu mostro pra eles, a Nossa Senhora do Conquete Amado segurando o André falando. Aqui, ó, além de cara, é massa e mora em Campinas, aqui pertinho, a Sabrina do Rio também, e aí você começa aquela história, funcionar até que cai na cabeça de alguém. E isso, a gente explicou pro cliente que além dele estar inseguro, eu explico pra ele, pode ser sua família lá dentro, cara, você tem coragem? Ah, mas é um murinho de divisa. Um murinho de divisa, eu já vi isso acontecer, cair em cima de uma criança e matar uma criança de 5 anos, porque ventou forte, caiu em cima de uma criança. Aí quando a gente fala isso, poxa, valeu a economia, de sei lá, num muro desse, economizou o que de aspo? Põe uma treliça, põe uma barrinha? Economizou, por mais que elas estejam caras, quando usou 500 reais, vale o risco de uma criança, né? Se tem coisa que aguenta muito desaforo, é o asco, um creto amado, mas nem tanto, é nem ele aguenta tanto, que às vezes, quando cai, é uma vida perdida. Não sei se vocês viram recentemente vários vídeos de contenção caindo em cima de uma mãe e de uma filha, isso aconteceu acho uns dois meses atrás. Eu postei e deletei o vídeo porque eu me senti mal, porque me mandaram, eu não sabia que elas tinham morrido, eu vi caindo, alguém me mandou fazer essas duas falecer na hora e eu deletei o vídeo. Porque, cara, eu falei, poxa, como pode, cara, por causa da gambiarra, morreu uma mãe e uma filha, passando na calçada, no dia de chuva, com o guarda-chuvinha delas, caiu e morreu. É inconcebível para mim que isso aconteça. Então, a gente busca economia, faz parte da nossa profissão fazer isso, mas a gente não pode abrir mão da segurança da vida das pessoas. Isso é o nosso pilar aí. É, com certeza, professor. Eu prezo muito pela segurança acima de tudo, né? E sempre quando eu vejo algum dimensionamento, como você falou, muitas das vezes uma residência terra, ela não cai porque além do, mesmo que seja um valor pífio que a pessoa use, o ácido concreto ele tem uma resistência que é uma coisa surreal, né? E como você falou, a alvenaria tem vários fatores que ajudam a residência a ficar em pé. E eu tento, assim, como formiguinho, né? Com amigos, trazer essa conscientização. Principalmente aqui no Rio tem algumas regiões que tá caindo o prédio, né? Tá tendo vários problemas. Fora aquilo que não vai pra mídia social, que a gente vê no dia a dia de casa fissurando. Infelizmente, o brasileiro, ele tem muito disso de contratar o faz-tudo. Acha que o pedreiro, ele vai conseguir fazer a tua casa de três andares perfeito, sem problema nenhum. Então, é aquilo. Ou ele superdimensiona, né? E você acaba gastando muito mais no material, ou vai chegar uma hora que vai cair. Não pode ser daqui a cinco, dez anos. Alguns dos serviços que mais aparecem pra mim é justamente esses problemas com patologia, né? Seja que, às vezes, uma escada que o pedreiro fez e a escada tá lá caindo aos pedaços, seja eu chego na casa do cliente, tá tudo fissurando, né? Porque não fez uma fundação decente, cavou a um metro e tava tudo certo. Então, eu tento sempre com pessoas, amigos e profissionais também da área trazer essa conscientização que precisa, assim, de todo um estudo, né? Fazer um negócio bem feito. É, porque aí você tocou num ponto importante. Inclusive, tem um colega aqui que é estudante de arquitetura e mestre de obra. Eu achei bacana. A gente não constrói casa só pra não cair. A gente constrói casas pra que tenha desempenho, pra que ela dê um conforto térmico, que dê um conforto acústico, que dê condições de moradia digna e que não dê dor de cabeça o resto da vida. A gente não constrói casa só pra não cair, constrói pra evitar infiltração, constrói... Eu vou te contar, eu fiz, eu lembrei agora da live que eu fiz com o pessoal com a ONG, Mulheres em Construção, chama, lá do Rio Grande do Sul. Tá gravado. Cara, eu me emocionei naquela live. Porque muitas cidades, muitas cidades pequenas, uma condição de moradia inadequada, ela gera uma condição de vida indigna. Imagina nessa pandemia, o cara teve que trabalhar de casa, com o filho estudando, no mesmo ambiente, sem condição nenhuma, às vezes com o negócio em cima da mesa da sala de quando tem, numa cadeira e com a criança pulando em cima, às vezes casas que não tem divisão de quarto com sala e às vezes acontece violência dentro de casa por a gente não ter essa separação adequada. Então vai muito além da gente querer só uma coisa segura. A gente constrói coisas pra serem seguras, sim, mas pra dar condição digna de vida. As pessoas às vezes investem o dinheiro da vida inteira, cara. Tem gente que financia isso pra 30 anos e aí compram a casa ou um apartamento e começa a vir cheio de problemas e às vezes não tem o que fazer porque, ah, isso eu ganhei do governo ou isso eu financei e a consultor não me atende, aquilo dando infiltração, fissurando. Imagina o quanto isso faz mal pras pessoas, né? Então é importante entender isso e construir bem feito nem sempre sai mais caro. Construir bem feito é isso que a gente tá mostrando. Quanto mais informações adequadas você tem, quanto menos simplificações você faz, quanto menos chute você precisa fazer, mais econômica a sua edificação. Se eu tiver que calcular uma casa, igual, eu citei alguns projetos estruturais, o cara sequer modela aquilo num software, segura e faz verificações manuais, ele só bota pilar e nós aumentamos assim. Quando o cara simplifica, ele simplifica pra mais porque não é besta nem nada. Quanto menos informações certamente a gente tem, mais caro edificação. E às vezes fazer bem feito sai mais barato. E eu acabei de explicar um exemplo meu que eu economizei bastante fazendo bem feito. Sim, exatamente, professor. É bastante complicado, a gente vive numa situação que as pessoas não estão construindo simplesmente uma residência, como você falou, elas estão construindo sonhos. Às vezes reservam dinheiro durante um bom tempo pra poder investir e a gente precisa fazer a coisa direitinho. é o mínimo que a gente vem aprendendo. Eu pelo menos sempre tive essa consciência. Você falou da questão da moradia indigna, quando eu fiz o meu estágio em 2008, que era o Parque Manguinhos, eu trabalhava num local que era assim, a gente pensava como é que uma pessoa consegue viver nessa situação, que era uma área extremamente carente. As pessoas muitas das vezes tinham um barraquinho todo de madeira com fossa dentro da sua própria residência e criança. Então aquilo ali também me despertava assim, eu preciso fazer a diferença de alguma forma. Obviamente que às vezes individualmente, às vezes somos relativamente pequenos, a gente não consegue fazer muito pra todos. Mas assim, se você conseguir um trabalhinho de formiguinha... É o que a gente tem uma frase que eu sempre repito. Às vezes a gente não consegue mudar o mundo inteiro, mas a gente consegue mudar o mundo de alguém. Cara, se você puder mudar o mundo de uma pessoa, valeu a pena. É isso que eu tento fazer todos os dias aqui no Insta, levando informação de qualidade, porque isso muda a vida de alguém. A Mari está comentando aqui, a Mari aqui é da região. Eu estou falando aqui da região de Campinas. Às vezes me fala só, eu ouvi semana passada um rapaz dizendo, meu pedreiro falou que se eu não fizer projeto estrutural vai economizar mais. Isso choca, mas aí vamos lá, vamos trazer um pouquinho pra nós? Eu já ouvi também, eu já passei situações diferentes, já passei aqui no escritório de cliente me ligar e falou, Rangel, vou começar uma obra. Procurei primeiro o pedreiro, e isso acontece bastante. Eu estava com o projeto arquitetônico, procurei o pedreiro, o pedreiro falou pra mim assim, eu só faço se tiver o projeto estrutural. O pedreiro falou isso pra ela e ela veio pra cá fazer o projeto estrutural. Por quê? cara, era um pedreiro acostumado a fazer com o projeto, que aí ele já sabia, cara, pra que que eu vou assumir um BO? Eu vou só fazer o que tá no projeto. E aí eu vou tomar tranquilo, e ele tava acostumado a receber bons projetos, porque um bom projeto, cara, pedreiro nenhum quer fazer sem projeto, não. O cara que tem, recebe um projeto adequado, cara, ele não precisa fazer estimativo de material, tá ali, é só ir seguir o projeto, só executar daquele jeitinho, o projeto é claro, é transparente, tem corte, e ele vai querer fazer da cabeça dele. Por quê? Por quê? Então, não faz sentido a gente, o pedreiro não querer o projeto, a menos que ele esteja, ou nunca tenha tido um, ou não sabe ler, tem muita empreendedora que infelizmente não sabe ler, então se chegar um projeto, não vai adiantar nada. Não sei fazer, e tem que aprender que já recebeu mal os projetos e levam essa experiência, porque, Mari, vai, concorda comigo, que não faz sentido um pedreiro não querer um projeto estrutural, não faz sentido ele falar, não, você vai economizar se não tiver, sem o cliente querendo, então isso às vezes é um mal, uma má experiência ou um mal relacionamento nosso com os pedreiros. Aí fica essa briga, igual tem briga de arquiteto com engenheiro, ah, o arquiteto só me dá de cabeça, ah, o engenheiro, não, cara, esses caras são os nossos, nossos, Todo mundo é parceiro. É isso, esses caras, a gente tem que lidar com eles, então, que seja uma amizade, que seja uma troca de experiência e que isso traz resultado para o nosso cliente. Quando o ego não prevalece, o resultado prevalece, né, isso é o... Exatamente. Beleza, ó, deu o nosso tempo aqui já, o Alas, queria agradecer demais, se você quiser perguntar alguma coisa, pode, tá, mas é porque eu lembro que você comentou que bateu branco, então aproveita e a gente bate palco. Se você quiser alguma coisa, pode, senão pode se despedir. Não, o bate-papo foi ótimo, professor. A gente tem relacionamento no curso, qualquer dúvida que for surgindo, vou perguntando, o pessoal do suporte, e você também está sempre respondendo na medida do possível. Para mim, valeu muito mais o bate-papo, troca de experiência, conhecimento, do que propriamente fazer uma pauta e sair perguntando coisas a desvaneio. Tá bom, professor? Muito obrigado pela oportunidade e um abraço para todo mundo. Obrigado. André, só para fechar com isso aqui, aqui já tiveram muitos casos do proprietário terrestrutural, mas o pedreiro, você quer abrir uma prancha. A minha reflexão que eu vou fechar é por que isso acontece? Será que é só por culpa do pedreiro ou instituiu-se uma cultura? Isso acontece mesmo, isso aí está todo coberto de razão, André. Às vezes a gente chega no canteiro de obra, o projeto está branquinho, dentro de um pacotinho que nem abriu. Se o projeto estiver limpo, o cara já está fazendo a fundação, o projeto está limpinho, ele não abriu o projeto, ele nem olhou para aquilo. Às vezes faltou um bate-papo com a equipe de execução. Fala, eu sou o Rangel, eu fiz o projeto dessa casa, espero que tenha essa boa, eu vou explicar para vocês, isso é assim, assim, assado, eu pensei desse, desse jeito, olha, sim, coloca às vezes um projeto de realidade aumentado, tem um bom relacionamento com a equipe de execução e, cara, vai todo mundo felizão, porque o cara não tem que pensar nada, na cabeça dele. E às vezes até, eu faço isso com construtores, eu chamo a equipe de execução para o bate-papo, construtora, na fase de projeto, eu chamo o engenheiro da obra, eu chamo o mestre de obra, vamos cá, eu estou pensando em fazer assim, porque às vezes tem opção, vocês preferem fazer assim ou assado, e buscar soluções. A Rose, que é cliente nossa, de construtora, sabe que a gente sempre está buscando essa interligação entre o que é melhor para executar, quando há possibilidade. Às vezes não tem jeito, às vezes é aquele jeito e acabou, mas às vezes sim, tem possibilidades. Quando a obra está quieta, é o problema, Isabela, é isso mesmo, a obra não apareceu hora nenhuma. Rose, que é a Rose que eu estou construindo, se a obra não me mandar um relatório de excentricidade, se a obra não me mandar um relatório de não conformidade concreta, se a obra aparecer com o quinto pavimento já feito, e eu nem sabia que era de você começar direito, eu desconfio muito, e aí por isso que a gente tem que estar de olho para que o resultado seja melhor. Valeu, Alice. Boa tarde. Valeu, mestre. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau, tchau.